O dono do Speed One, ele acabou fazendo um easter egg pra mim, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é muito massa mesmo, é um easter egg muito macabro na última fase do Final Destiny, que, cara, é muito doido, eu nunca pensei que eu ia acabar falando com ele, mas eu consegui falar com ele, a gente cobriu tudo, ele colocou o easter egg lá, mano, e a gente vai lá conferir que é no Final Destiny, aquela fase macabra, que é o, mano, é só lava lá, tá ligado? Senhoras e senhores, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, e hoje vamos fazer uma coisa muito louca, let's go, então, bora lá, bora, 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 mano, então é o seguinte, cara, já de início, já deixa o like, já se inscreve nesse canal e já ativa a notificação que isso vai me ajudar bastante, e você vai receber todos os novos vídeos desse canal, ok? Bom, eu não comecei no começo, porque ia dar muito trabalho, tal, tal, acho que vocês entendem mais ou menos, e é o seguinte, mano, vamos lá, então, você pode ver que tá com o planeta, terra lá embaixo, que é mó bonita essa fase, só que é o seguinte, o dono dessa, desse Final Destiny, o dono do Speedrun, no caso, eu conversei com ele, e ele falou que ele vai mexer muito nesse mapa, na programação do mapa, ele vai, ó, fase dos dólares, hein, mano, isso aqui combina bastante com o meu trade, ele falou que ia mexer muito nessa fase, nesses levels, ia melhorar bastante a programação do jogo, pra não ter nem, pra, tipo, pra melhorar mesmo, ele quer voltar ao topo nos jogos do Roblox, A minha garganta tá um pouco merda hoje, então, se eu ficar cortando vídeo assim, do nada, mil, desculpas, beleza? Mas, é o seguinte, então, bom, eu comecei com o Wurst, que é o dono desse jogo, ó, se liga, ó, vem aqui, pá, beleza, olha só, mano, quando o cara é bom, é outra coisa, tá ligado? Você, você, você quer jogar bem? Vê os meus vídeos, que você vai ver como é que se joga bem, beleza? Aí você, aí você vê como é que joga bem, vem, faz o que eu tô fazendo, tá ligado? Mas, é o seguinte, o dono do Speedrun, ele acabou conversando comigo, ele adicionou o novo easter egg, lá no Final Destiny, que é aquela fase macabra, né, tá ligado? Acho que todo mundo conhece a fase macabra do Final Dash, né, que é aquela, aquela fase do Capita, né, tá ligado? Acho que muita gente conhece, que é, mano, é lava puro lá, lava do Minecraft, tá ligado? E ele adicionou o easter egg lá pra mim, só que é o seguinte, né, cara, ele pediu pra mim divulgar o servidor do Discord dele, que vai tá aí na descrição. Então, se você quiser dar, entrar lá, dá uma força, tals, tals, entra aí, que vai ajudar bastante ele. Então, é o seguinte, cara, vamos lá passar essas fases aqui, eu não, eu decidi não começar lá no começo, porque ia demorar bastante, então eu peguei as fases mais difíceis aqui, pra gente já terminar logo, tals, tals, acho que todo mundo sabe como é que vai. Essa aqui é legal, mano, essa aqui tem uma música bem da hora, ó. Sinistro, né, mano, sinistro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não vamos demorar aqui, porque o negócio tem que ser rápido, tá ligado? Porque o vídeo tem que ter, tem que ter aquela, aquela agitação, mano, é quem gosta, quem gosta, quem gosta. Mas é o seguinte, bom, todo mundo sabe também que os eventos vai ser cancelados no Roblox, não é fake nem nada disso, vai acontecer, e as machinismos vai acabar voltando, Eu tô com o meu outro canal, que vai ser de outros jogos, provavelmente vai ser de Free Fire, vai estar na descrição aí, caso vocês quiserem se inscrever, ok? Mas é isso, cara, as machinismos vai voltar, vídeos mais editados vai... Aí, tem uma menina que ficou até parada aqui, de tão difícil que essa, essa daqui eu acho que, na minha opinião, é a fase mais difícil desse jogo, nem é aquela doce, do doce, porque é, realmente é um pouquinho fácil. A mais difícil, na minha opinião, é essa, porque tem essa parte aqui, tá ligado, ó, você pega a die jump aqui, ó, o cara até caiu, pega assim, tá ligado? Eu já peguei a tática, ixi, meu Deus, calma, não vão morrer, né, Marcelo, pelo amor de Deus, não vai, vai fazer feio. Boa, let's go, ok? Ah, GG, mano, isso aqui não é complicado não, facinho, easy peasy, vamos lá então, beleza, tá ali os caras descendo lá, os caras descendo, os caras subindo ali, e beleza, mano. Já estamos aqui em fase, eu não sei qual fase que a gente tá, só deixa eu terminar essa aqui, que a gente vai... Mano, na moral, velho, sensacional, sensacional, calma, vai dar tudo certo, calma, relaxa, relaxa. E esse jogo, ele tem tudo pra voltar aos populares, mano, se ele fizer uma remasterização do jogo, se ele deixar super épico, super top mesmo, esse jogo tem tudo pra dar certo, e tem tudo pra voltar ao topo, cara, sensacional. E eu espero que sim, eu tenho uma ideia de vídeo pra ele, que eu dei, que eu falei pra ele, deu umas ideias lá, e eu, ó aqui, ó. Chegamos naquela fase tão odiada por todos, que, na minha opinião, é um pouco fácil, ó lá, e tá até de GraftCoiler, mas é um pouco fácil, se liga, ó, vamos lá, vamos lá, cara, presta atenção no que que eu vou fazer. Pra você passar, se você tem dificuldade nela, deixa pra primeira pessoa, e vamos lá, ó, presta atenção aqui, ó, vai, vai, let's go, let's go. Não é difícil, tá ligado, ó, essa parte aqui a gente para, pula, beleza, ó, meio que eu dou umas pausas no teclado, porque se eu for muito direto, eu acabo morrendo, então, se liga, ó, parei, soltei, apertei o W, foi, entendeu? Mais ou menos assim, ó, acho que não vai dar pra entender eu falando, mas se você for praticar, você vai conseguir, beleza? Vamos passar de primeira aqui, sem dificuldade nenhuma, beleza, 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 tem uma, tem um truque aqui também que eu vou mostrar pra vocês, ok, vai, vai, let's go, let's go. Aqui, aqui, ó, o cara caiu aqui, opa, beleza, ó, aqui, ó, essa parte aqui tem um truque, ó, ó lá, ó, tá vendo que ele pulou no sorvete? Mas não, cara, a gente já pode pular direto pra lá, tá ligado? Então, é muito bom isso. Tá, parte do sorvete, let's go, beleza, foi! Então, easy peasy, sem dificuldade nenhuma, cara, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos na fase das nuvens, que das nuvens também é bem easy, foi, beleza, chegamos aqui, agora chegou a fase que é um pouquinho complicadinha, mas sem dificuldade também, vamos lá. Ó, cara, isso aqui é easy peasy, mano, não tem dificuldade nessas fases, ó, ó, olha isso, mano, muito easy. Seguinte foi aqui, passou aqui, sem parar, tá ligado? Que é pro, mano. Holdenha, olha a última fase aqui, né, quem nunca chegou, quem nunca chegou, tô mostrando aqui pra vocês agora, bora. Let's go, então, vamos pra última fase, bora pro Final Destiny, que tá o easter egg secreto lá. Além de ele fazer um easter egg super macabro meu, é o seguinte, mano, ele tem a ousadia, realmente, de colocar o meu easter egg lá na fase macabra, mano. What? Mano, mano, na moral, velho, sabe o que que tá acontecendo? É porque eu não tô dançando, cara, se eu começar a dançar aqui, vai dar certo, tem que ter ele, bora. Agora vai, cara, agora você vai ver, agora você vai ver quem vai canal pro aqui, bora, let's go, let's go. Beleza, beleza, mano, vamos lá, ó, essa fase aqui também é muito bonita, velho, é que eu não tô parando pra reparar nos detalhes, né, porque se você tá jogando, você não pode reparar muito nisso. Mas é muito linda, velho, olha isso, sinistro, let's go, bora, pula aqui, pula nessa parte aqui, tem um bug nesse jogo também, que é muito doido, que de vez em quando não carrega textura, mano, então você é muito difícil e tal, comenta aí se esse bug já aconteceu com você. Let's go, bora, mano, bora, bora, a gente tá chegando no final, tá chegando no final, vamos, 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 essa parte aqui também é bem vacinha, bem complicadinha, falando uma coisa bem curiosidade aqui do canal, eu já fiz o mapa do speedrun no Kogama, velho, quem lembra? Quem é bem antigo no canal vai levar, ó, se ligou, passa nessa parte aqui sem parar, pão, 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 entrou, let's go, pão, sensacional, mano, zeramos o speedrun mais uma vez, cara, então vamos lá agora no final dash. Seguinte, chegamos aqui no final dash, vamos começar agora com aquela música de tensão e olha só, mano, se você for parar pra ver bem, ele tirou várias coisas que tinha no final dash, tinha muitos easter eggs, tinha vários personagens aqui e tá escrito aqui, ó, não entre. Cara, você quer me proibir de entrar no meu final dash, você tá me tirando, esse final dash agora é considerado meu, então bora, mano, vamos contar, 3, 2, 1, foi, let's go, e fui teleportado, mano, final dash, estamos voltando aqui naquela fase do capeta, fase macabra, e chegamos, e chegamos. E a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu não tenho gravity coil, eu não posso usar o balão e não posso usar nada, cara, isso aqui é uma fase totalmente bugada que eu vou ter que zerar na raça pra vocês verem o easter egg, cara, muito louco. Então vamos lá, sem enrolação, vamos zerar essa fase aqui na raça totalmente easy, porque vocês vão ver que a gente é pró realmente, e bora, mano, de vez em quando eu não vou dar uma falada porque eu vou estar concentrado, então let's go! Então, já damos um erro aqui, mas ok, agora começa toda a história e o trajeto do final dash, let's go, agora vai começar. Bora, 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 e chegamos no final dash sem gravity coil, porque vocês viram que a gravity coil não tá funcionando, então chegamos no tão grandioso easter egg, e olha isso daqui, olha isso daqui. Vocês acharam que era clickbait? Vocês acharam que era mentira? Prestem bastante atenção nesse easter egg totalmente macabro no final da fase. Quem será que tacou essa espada? Quem? Está aqui a minha skin, vocês podem ver que realmente é ela, eu só troquei a asa, beleza? E realmente o meu easter egg tá aqui com a espada enfincada no meio do coração, só que não tá saindo do outro lado. E beleza, mano, olha, tem umas flores aqui, é um easter egg louco, mano. Ele tá caindo aqui, tá muito legal, sinistro, sinistro. E é muito doido isso, né, porque se você for parar pra ver bem, um brasileiro ser tão reconhecido assim, tipo, é... O dono do mapa tão famoso igual esse, que é o Speedrun, ter colocado um easter egg num brasileiro aqui é reconhecimento, porque ele não colocou de nenhum gringo, ele colocou de um brasileiro. Então isso é muito reconhecimento, isso é muito legal dele ter feito isso, na minha opinião, agora sim o Speedrun é um dos melhores jogos, na minha opinião. Eu fui tentar falar com a Zemo, e a Zemo não deu muita bola, né, o BCC, e realmente o Vuce foi um cara muito gente boa, vou deixar o link do servidor Discord dele na descrição, ele foi um cara totalmente bom, cara. Ele fez esse negócio aqui pra gente, pra mim gravar, e é loucura, cara, totalmente doido, sinistro, cara. Mano, é louco isso aqui, isso aqui é louco. Mas você pode ver, cara, que realmente o cara, ele tem a audácia de colocar o meu easter egg, tipo, eu sabia que ele ia adicionar o easter egg, mas eu pensei que ia ser lá naquelas fases normais. Não, ele veio aqui e falou, Marcelo, eu coloquei o seu easter egg no Final Destiny 30 procurar. Beleza, eu joguei ontem e procurei e achei. Então hoje eu vim aqui gravar pra vocês mostrando esse easter egg totalmente doido, mano. Olha isso, cara. Caraca, quem que será que eu coloco essa espada, né? Mas então é isso, mano. Vamos voltar, let's go, foi! Pô, beleza, então. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem legal, né, mano? Não é que seja um vídeo, assim, muito doido, assim, tal, tal. Mas um gringo igual o Vuce ter colocado um easter egg brasileiro, igual o do meu avatar lá no Final Destiny, uma coisa muito legal. Então tá aí, cara. Espero que vocês tenham gostado. Falou, ficou com Deus, até o próximo vídeo. Até amanhã, fui. É nóis, tchau.